E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Homem-Aranha de Playstation 1, vamos continuar com os vídeos do modo treino aqui e com os vídeos extras também. Então, muito bem, no vídeo passado nós vimos o Time Attack, agora a gente vai ver o Survival Mode, que a gente então vai ter que sobreviver a uma horda de inimigos no maior tempo possível. E temos então dois lugares aqui, Combate 1 e Building Top. Vou ter que fazer aqui nos dois lugares os quatro aqui, os quatro tipos de inimigos que tem, porque são dois locais diferentes e de um para o outro a gameplay muda, beleza? Então, beleza, temos aqui Ranch, Manchug, Lizard, Mancimbiote, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo do que o último, justamente porque eu vou ter que fazer mais coisas e não vou poder dar corte como eu fiz no outro vídeo não. Então, muito bem, sem mais enrolar, só vamos começar logo aqui, que vocês já entenderam a ideia desse negócio aqui. Sobrevive o máximo de tempo que você conseguir, basicamente é isso, contra os quatro tipos de inimigos do jogo. E aqui nós temos essa área fechada aqui. Vou fazer um status aqui um pouco diferente, ficar pulando aqui, e vamos ver o que acontece. E é claro, você pode fazer isso aqui também, né? Para te ajudar. Vamos lá, pula, pula, pula. Faz isso aqui de novo. Estão vendo, isso aqui é uma área fechada, né? Eu já falei isso, né? Aí você pode ficar fazendo mais ou menos isso aqui, tá? Tá, mais isso aqui. Poderia ficar espancando os caras, mas eu não acho que isso ia dar certo, não. Ah tá, segundo colocação aqui. Vou tentar espancar os caras aqui, quebrar meu recorde, que é de um minuto sobreviver nesses caras aqui. Então, muito bem, vamos tentar isso aqui de novo, e voltar aqui e ver o que acontece. Minha status não deu muito certo, não. Então, bora. Finalmente, novo recorde. Eita, demorou, mas tá aí. Eu, hein, vou me estressar ficar fazendo isso aqui. Ai, um minuto, não sei. Se eu peguei o meu recorde anterior, tá valendo. Então, muito bem, bora para o próximo aqui. Eu espero ter um pouco mais de sorte. E vai ser aqui contra os capangas agora, que é até mais difícil sobreviver com esses capangas aqui do que contra esses reshman, porque, como eu falei, eles são mais técnicos e... tá numa área mais fechada, então eles vão atirar em mim, que é uma beleza aqui. Vocês vão ver isso aqui. Aí, ó. Aí, ó. Viram muito bem. É uma coisa que eu ainda tenho aqui para usar. Eu ainda tenho isso aqui para usar também. Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente para já quebrar. Já valeu, já foi. Já foi. Foi mais que o suficiente. 40 segundos. Muito bom. Já barramos mais um aqui. Esse é o mais difícil de todos no survival. Nessa sala pequena, é contra esses capangazinhos aqui, que eles tinham uma mega melhor do que aqueles bandidinhos. Agora, a Lizard Man Symbiont vai ser um pouco mais fácil. É só você ficar fugindo deles. Beleza? E fazer essa teia aí de proteção também, que ajuda muito nesse modo survival aqui. Beleza? Vamos ficar fugindo. Eles vão ficar tirando essa gosma ácida que eles estão jogando aí. E é nisso aí que eles vão tentar acertar a gente. Mas, fica fugindo assim mesmo, ó. Que aí você consegue sobreviver por bem mais tempo. E vamos ver se a gente consegue bater o meu recorde de pico que eu já fiz aqui logo de cara. Vai ser difícil. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Os bichos estão atirando de mim direto aqui. Geralmente, eles me davam um descanso quando eu estava treinando, né? Mas, só começar a gravar que as coisas começam a acontecer. Tá, um bicho lá morreu. Já foi também. Novo recorde. Por sete milésimos. Vou considerar isso como um recorde bem feito. Tô nem aí. Já vamos aqui para o último também, que vai ser o dos simbiontes. E vamos. Vamos superar o recorde aqui. Deu um new recorde. Tô nem aí. Eu tô passando pro próximo. Beleza. Então, bora aqui. Fui até a última parte aqui. Acabar com essa parte do combate, do quadro de combate, melhor dizendo. Sala de combate, melhor dizendo também. E a minha estratégia do lagarto, beleza? Fica aqui dando olé. Que eu vou ficar atirando em cima de você também. Nisso aqui, desse jeito aí que vocês viram. Nisso que eles vão tentar te matar, beleza? Você não vai ser burro de encarar o simbionte de frente, né? Senão você vai morrer rápido. Então, simbionte só ficar fugindo mesmo. Pulando. Fica vendo mais ou menos onde eles estão. Pra tentar fugir deles. A gente vai tentar te encurralar. Vê se eu fico olhando pra setinhas. Nem sei o recorde que eu fiz aqui pra falar a verdade. Eu vou começar a usar isso aqui. E... Fugir enquanto der. Não foi o novo recorde. Cheguei nem perto pra falar a verdade. Então, muito bem. Vou tentar de novo. E tentar bater esse recorde que eu fiz aí. Então, bora. Beleza. Consegui o novo recorde. E o meu estabilizador tá apitando aqui. Vai ficar assim mesmo. Mas muito melhor do que o recorde que eu tinha feito antes. Ah, estabilizador. Para de apitar aí. Que tá dando eco no meu vídeo aqui. E isso é uma chatice. Ai, meu Deus. Já vambora. Vamos ter que seguir assim mesmo. Ah, parou de apitar. Ótimo. Então, beleza. Foi esse combat room. Agora a building top. Que é uma área bem mais curta do que essa área de treinamento aí. E que vai ter uma estratégia um pouco diferente. Para você proceder. Eu vou mostrar pra você a estratégia que eu gosto de fazer. Aqui. E vocês podem depois fazer a estratégia que vocês quiserem. Vocês estão vendo? Uma área bem mais limitada. Que dá pra você cair. E nisso também você consegue jogar os inimigos para baixo também. Do jeito que eu fiz. Eu gosto de começar fazendo assim. Beleza. Esse escudo de teia ao redor de mim aqui. Como eu gosto de chamar. Eu gosto de começar assim. Aí depois eu vou... Pulando e tentando desviar dos tiros. Que como vocês bem sabem. Temos que ter a limitada também. Aí faz um combo simples. Joga ele e chega longe também. Cuidado pra não cair. Eu quase caí ali. Beleza. Já foi o novo recorde aqui. Muito melhor do que o antigo. Não se esqueça das mensagens subliminares que eu estou espalhando por este vídeo aqui também. Tem neste também. Beleza. Então muito bem. Vamos aqui para o próximo. Próximo. Vamos lá. Survival Mode. Building Top. Capangas. Vou começar com a mesma estratégia de sempre. Depois ficar espancando os caras e ver o que acontece. Vamos embora. Tchauzinho. Vamos lá. Ah tá um minuto e um não é? Tá então vou ficar tentando aqui até conseguir então até já Finalmente novo recorde, demorou muito, suei pra caraca, mas foi, vamos pro próximo aqui, quase terminando, Lizardman, me lembro que meu recorde foi de 2 minutos, então vou ter que ficar aqui em 2 minutos, agora é o que vai acontecer né, então bora aqui, Lizardman, caramba Sobrou um ainda hein, tá bom, vou fazer retrói aqui e na vez que eu conseguir eu mostro pra vocês, beleza, dessa vez vai ser diferente, vou mostrar tudo até o new record, então bora lá Doubt that really hurt me more than it hurt you Ha 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 Hey! 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 Tchau! 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 Beleza, agora sim! quase 3 minutos mas isso aqui tá valendo e muito, finalmente agora só falta um os simbiontes e depois estou livre, livre, livre desses modos de treino chatos, que fica tudo fazendo essa subdivisão de dois e ter que enfrentar os quatro inimigos do jogo depois disso estou finalmente livre, livre livre então muito bem, simbiontes começa fazendo isso beleza, um simbiontes faz logo isso e se algum sobrar você faz aquilo que eu fiz, beleza beleza, agora só vi onde vai aparecer ali, burra e não faz isso pro obséquio tá, então muito bem não vou fazer como eu fiz quando o Lizardman não quando aparecer novo recorde eu volto até já beleza, novo recorde, novo recorde um minuto a mais um segundo a mais só melhor dizendo mas não estou nem aí vai ficar assim mesmo maravilha finalmente me levei desses modos de treino chatos agora vamos para os modos de treino mais legais do jogo depois desse que esse modo de inimigo chatice total muito bem gente então é isso aí nos vemos nos próximos vídeos e até breve vamos ver